Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Edgar Neto Ele que foi o grande destaque aí na final do circuito PBQM Aí no parque Bezerra Marina E o vaqueiro Edgar Neto, ele que estava montando aí a Eternala Jack E eles fizeram aí uma grande apresentação aí nessa grande final do circuito PBQM E o vaqueiro Edgar Neto, ele levou o título aí de campeão do derby Aí nessa grande final do circuito E o vaqueiro Edgar Neto leva aí uma pop 0KM aí pra casa É um grande vaqueiro Sempre está se destacando muito aí nas grandes corridas E nesses circuitos aí que ele vem tendo Ele também vem participando E sempre vem sendo o grande destaque E ele também vem se apresentando nessa égua Que é a Eternala Jack Uma égua aí diferenciada E esse conjunto aí é top E num breve comentário O Edgar Neto fala aí que o maior sonho dele Era um dia levar uma moto Que ele ganhou aí em alguma corrida Botar dentro do caminhão e chegar com ela em casa E ele falou aí que esse sonho foi realizado E aí E aí E aí